E aí, olha só, olha quem chegou, ele entrou no palco, botando o terror, os palhaço tenebroso, tá junto com ele, ele mandou a zero, tá com o cabelo verde, mas calma, não se assusta, relaxa por favor, levanta os fuzil que vai começar o terror, veneno de cobra, Pra nós é drink, no pé o doze mal, os cordão pesa mais que quinze, as paredes chegam a trinca, e a cidade pega fogo, quando ele solta a voz, geral fica louco, pra quem desacreditou, olha aí como ele tá, e se os cara embaçar, é fuga, é tipo GTA, pra ser alequina, tem que fechar com o coringa, não tem essa de modinha, mas é o terror das patricinhas, e quando ele canta, é fia, C, C, A, ou facção, não tem como ficar parado, geral sai do chão, porque cê tá ligado, que o coringa é louco, ele dá risada, se a cidade pega fogo, a gangue do coringa é mais pesada do Brasil, quem não viu não sabe, quem viu não resistiu, E como de costume, nós acende um gudam, e pra ficar tranquilo, tem seda com gosto de maçã, desce mais um balde de whisky e Red Bull, depois desse baile tem outro, na zona sul, é que não tem ninguém melhor, e nunca vai existir outro, um salve pro Cauã, nosso coringa louco.